Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial e aos Hospitais Mortais. Eu sou Priscila, gente, sou jornalista e falo aqui, conto histórias, experiências ruins que eu tive em hospitais. Um especial, né? Eu tive várias experiências ruins com hospitais, o que não é uma novidade. É porque todo mundo já teve uma experiência muito ruim, ou várias, em hospitais no Brasil, tanto privados quanto públicos. Os públicos porque a saúde no Brasil é muito ruim, você não tem fiscalização, você não tem uma imprensa que denuncie, principalmente os hospitais privados. Porque os hospitais privados, eles têm muito dinheiro e eles compram. Inclusive a imprensa, né? Não, premiações. Por isso, assim, quando eu fico sabendo que um jornalista foi premiado por um hospital, esse jornalista é suspeito. Esses jornalistas são suspeitos, tá? Eu acho que eles não poderiam nem escrever em editoriais de saúde. O jornalista que ele é premiado por um hospital, ele tem o rabo preso. Eu acho que só por ele aceitar um prêmio de um hospital, seja qual for, tá? Porque tem um hospital que cria, sabe? Uns concursos de ciência. Mas é um hospital, né? Então o jornalista não vai, ele vai conseguir, ele vai ficar complicado pra ele falar sobre infecção hospitalar. Porque a infecção hospitalar, ela é responsabilidade do hospital e da equipe da saúde. Isso é muito claro. A jurisprudência considera isso. E aí, é uma questão de raciocínio. Se você tem infecção hospitalar, num paciente, a responsabilidade é a do hospital. É uma gestão ruim. Né? Não tem o que dizer. É uma gestão ruim. E você vai ver, eu tive, né? Um problema na família. Meu pai teve nove infecções hospitalares. Na unidade, Vergueiro do Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital centenário. Agora eu fico imaginando, né? Nove. Nove. Ele teve Covid, quatro fungos e quatro bactérias. Super bactérias, tá? Ele teve lá. Pegou lá. Não tinha isso. E são patógenos hospitalares. Não tem como se pegar isso em casa. Não tem como. Tanto que ele nunca pegou em casa isso. E ele sempre teve uma saúde, né? Frágil. Por que ele foi pegar lá e não pegou em casa? Por que que ele pegou lá e não pegou em outros hospitais? Porque... Então, aí você vai vendo que tem hospitais em que o problema da infecção hospitalar é mais grave. Porque se você leva pra um paciente pegar nove infecções hospitalares, isso quer dizer que esse hospital não tem um serviço de infecção hospitalar bom, atuante, tá? Sério. Isso quer dizer que o hospital não tem uma gestão boa. E aí você vai ver uma série de problemas, né? Como eu fui vendo no Oswaldo Cruz, na unidade Vergueiro deles, e fiquei sabendo das outras unidades. A Paulista, que é a unidade, eles se fazem em cima da unidade da Paulista. Então, eles vendem todas as unidades como se só tivesse a Paulista. Eles não falam das outras unidades. O Oswaldo Cruz. Eles não falam. Por quê? Porque as outras unidades, não que nem a Vergueiro, por exemplo, que eu estive lá três meses, né? É uma unidade abandonada. Então, ele não vai falar do Vergueiro. Você nem sabe. Né? Então, é um hospital muito ruim. É um hospital que tem uma gestão ruim. Tem um atendimento ruim. Tem uma equipe de médicos ruins. Que você percebe que não tem bagagem. Você vai ver o linkadinho do médico lá deles. Da unidade de Vergueiro. Não tem. Você não encontra nem linkadinho do médico. Eu fui pesquisar alguns linkadinhos. De alguns médicos que atenderam meu pai. Não tem linkadinho. Ele não tem trajetória. Né? Você vê técnicos de enfermagem lá. Eu vi, tá? Aprendendo no paciente. Não sabe atender. Fala de religião dentro do quarto. Chama capelão para te atender. Sem que você tenha chamado. Então, assim. Eles não respeitam o paciente. Em todos os sentidos. A infecção hospitalar. Ela é um complemento disso. De hospital. Que tem uma gestão ruim. A gestão deles. A diretoria deles é ruim. Eu conheço. Eu já ouvi falar do diretor. Do Oswaldo Cruz. Eu já ouvi falar. Mal. Tá? Porque eu conheço. Então, é previsível. É que você tenha muitas infecções hospitalares em uma unidade como aquela, vergueiro. Que é precária. Pronto-socorro precário. Não tem divisórias. Eles não atendem as pessoas. As pessoas ficam esperando horas e horas. Você vai encontrar. Eles fazem cobranças indevidas, abusivas e de má fé. Pra te perseguir. Então, assim. É um hospital que tem vários problemas. E ele se faz em cima da unidade paulista. Quando você fala do hospital Oswaldo Cruz. Todo mundo fala. Nossa! Esse hospital é muito bom. Aí eu falo assim. Bom, mas você está falando da unidade paulista. Ele tem a unidade vergueiro. Que é popular. E é abandonada. Aí a pessoa fala. Ah! E eles estão em um prédio. A unidade vergueiro. Eu ouvi falar. Eu falei com o médico que trabalhou lá. Aquele prédio. O prédio da unidade vergueiro. Ele era da Unimed. Então, vocês veem que é um prédio muito antigo. Você vê. Que é um prédio assim. Sabe? Com uma decoração dos anos 80. É horrível, tá? Sim. A aparência dele é feia. Isso já é um disso. Tá? E aí. Esse médico que trabalhou lá. Falou que a Unimed faliu. E o Oswaldo Cruz comprou essa unidade. E colocou a unidade vergueira abandonada, tá? Eles só melhoram a unidade paulista. Só que um hospital, ele tem que padronizar todos os hospitais. Ele tem que padronizar. Ele não pode vender uma unidade popular como se fosse a outra. Isso é publicidade falsa. É induzir o consumidor a engano. E eles fazem isso. Porque ninguém sabe, né? Nem a juíza. Nem a juíza que tá, né? Porque eles entraram no processo contra mim, tá? O Oswaldo Cruz entrou. Além deles terem todos esses problemas, eles censuram o consumidor e eles perseguem o jornalista. Por quê? Porque eles não querem que a pessoa fale. Não querem que o consumidor critique. O tratamento ruim foi lá. Que fale da outra unidade, vergueiro. Eles não querem que o consumidor fale de infecções hospitalares. Eles acham que eles têm o direito de silenciar o consumidor que não gostou. Que perdeu um pai lá. Como foi o meu caso, né? As nove infecções hospitalares, óbvio, que aceleraram a morte do meu pai. É óbvio. Ninguém sobrevive a nove infecções hospitalares. Se vocês quiserem, levem seus pais lá. E a juíza, eu fiquei impressionada. A juíza, primeiro, que ela censurou, retirou. Várias reclamações minhas do reclame aqui. Sendo que o reclame aqui é um espaço de liberdade do consumidor reclamar. Do fornecedor. Uma juíza não pode fazer isso. O Poder Judiciário não pode tirar reclamações do consumidor. Não pode. Então, já é censura. Porque eles fizeram a juíza retirar um monte de reclamações minhas do reclame aqui. O reclame aqui é um espaço de liberdade do consumidor reclamar do fornecedor. O Poder Judiciário não pode tirar. Inclusive porque eu não estava xingando ninguém. Não eram repetidas as reclamações. Eram de pontos diferenciados. Cada reclamação que eu pus era de um ponto. Ruim do hospital. Reclamações que inclusive eu mandei para a ouvidoria deles, né? Então, eu acho um absurdo a juíza fazer isso, tá? E outra. Ela tirou vários vídeos meus do meu canal. Sem ouvir a minha defesa. Ela tirou antes de ouvir a minha defesa. Então, isso é censura prévia. É censura prévia. Tá? Então, eu acho... Eu realmente acho que o Poder Judiciário deixa muito a dever no Brasil. Por isso que a gente tem hospitais impunes. Por isso que existe uma equilibridade. Em relação aos hospitais. Principalmente os privados, que são muito ricos e tem muito dinheiro e lobby. Acho que vocês estão entendendo, né? O que eu estou falando. E aí, a Justiça apoia eles. O Poder Judiciário apoia os hospitais. Inclusive, e aí... No meu caso... Quando a juíza... Se uma juíza ficar do lado do hospital, elas estão apoiando a infecção hospitalar. Porque eu estou denunciando a infecção hospitalar. E ela tem no processo... Todos os exames de cultura do meu pai, os nove. Que comprovam que meu pai teve nove infecções hospitalares. Ela tem. Ela tem as provas das infecções hospitalares, né? Então... E aí, eu achei estranho. Como os juízes são desinformados. Eles não sabem que é uma infecção hospitalar. Eles não sabem que infecção hospitalar é crime. Eles não sabem que o consumidor tem o direito de reclamar de um serviço mal feito. Eles não sabem que... Existe uma coisa... O artigo 5º, liberdade de expressão, está acima do artigo que protege a imagem. O artigo 5º da Constituição, liberdade de expressão, está acima de todos. Ele está acima de todos, tá? E existe uma diferença, né? Existe uma coisa, grande diferença entre você criticar um serviço mal feito, denunciar um serviço mal feito, de você chegar no hospital. Se você tem provas, você não está... Você não está denegrindo a imagem do hospital. Se você tem provas, você está falando, tá? Então, eu percebo que muitas vezes o poder judiciário não sabe o que é... Ofendei a imagem de um hospital. E o que é denúncia? O jornalista, ele tem como função denunciar um hospital. Informar as pessoas. Isso é o papel do jornalista. O poder judiciário não pode censurar um jornalista. Principalmente se ele tem provas. Não é fake news. Ele tem provas do que ele está falando. Ele tem fundamentos. Ele tem fontes, especialistas, né? Então, não é fake news. Tá? Então, eu fico muito impressionada com o poder judiciário no Brasil, de verdade. E com o poder que os hospitais têm. Principalmente os privados. Porque são muito ricos. Agora, vocês veem um absurdo do negócio, né? O Oswaldo Cruz, ele não quer só. Ele não está só falando... Mentindo, claro. Fazendo bem mal, mentiroso. Colocando mentiras. Detupando coisas. Invertendo coisas. Falando que eu perguntei com o meu pai. Imagina. Meu pai teve nove infecções hospitalares lá. Não tem como ele tirar o dele da reta. Tá? É isso. Então, eu fico impressionada com o hospital. Esse hospital, ele além de ser, de ter advogados muito desonestos, eles querem me tirar a justiça gratuita. Um hospital riquíssimo. Riquíssimo. Eles não querem que eu consiga que me defenda. Então, pra vocês verem como esse hospital é. Então, tudo isso... Tudo isso caracteriza um hospital do mal. Muito do mal, né? Nove infecções. Trazer seu pai e pegar o corpo do seu pai amarrado. Ninguém te atender. Porque você ter médicos sem ética, que não ouve a família. Passa por cima da família. Tudo isso. Né? Nove infecções. E aí, você vê que os advogados do hospital querem te tirar a tua justiça gratuita. Sendo que na Constituição Federal existe o princípio da igualdade. É um princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade da Constituição Federal? É que as partes precisam, pelo menos, estar um pouquinho equiparadas. Um pouquinho equiparadas. Ou seja, óbvio que eu nunca vou me equiparar ao dinheiro do hospital Oswaldo Cruz. Ele é riquíssimo. Mas eles querem me tirar o direito de eu me defender. Então, assim, eles querem me aniquilar. Não é assim. Não é uma questão de poder judiciário. Não é processo. Eles querem me aniquilar. É um hospital bem do mal, gente. Bem do mal. Eu acho que ele devia ser boi-gotado, esse hospital, tá? Por tudo que ele está fazendo. Pelo massacre que ele está fazendo comigo e minha família, tá? Além do meu pai ter morrido com nove execuções hospitalares, que foi uma morte extremamente... Torturou, uma tortura. Ele sofreu muito. E a família junto. Esse hospital continua me torturando, me perseguindo, tá? Então, é um hospital... Muito do mal. Eu sigo denunciando eles, tá? Eles se ganharam um prêmio... Funreca... Da Newsweek. Um projeto norte-americano... Dos melhores hospitais do mundo. Eu escrevi para os médicos, tá? Eu escrevi para os médicos do concurso. Para todos. Contando o que eu passei lá. E mandando para eles as reclamações que esse hospital tem. Explicando para eles que não existe só a unidade vergueira. Unidade paulista. Existe a unidade vergueira. E o concurso tem que analisar... O ranking tem que analisar todas as unidades. Não é só a paulista. Oswaldo Cruz é tudo. Todas as unidades. Tá? Porque eles se fazem no da paulista. Todo mundo sabe da paulista. Ninguém sabe da vergueira. Por quê? Porque eles não têm clareza na divulgação. Eles não têm. Eles induzem o consumidor a erro. Eu fui induzida a erro. Eu achava que eu também não para o paulista. E eles falam que são os mesmos médicos. Não está? O tratamento é totalmente diferenciado. Então... Você vê... A que ponto chega um hospital privado no Brasil? É um cartel, né? Eles mandam no país. Mandam no poder judiciário. Eu mando no poder executivo. Lá vai muito político. Então, eles... Conseguem fazer lobbies. Tá? Para se privilegiar. Eles já são ricos. Você já está... Numa luta desigual. Financeiramente. Porque, óbvio, eu não tenho como competir. O hospital do Zé Lá do Cruz. Financeiramente. Não tenho. Mas eu tenho provas contra eles. Tá? Das infecções todas. Eu tenho. Tá? Então, me dá cobrança indebida. Tudo eu tenho provas. Eu vi. Eu estive lá três meses, né? Mas você vê como é perverso um hospital desse. Perverso, cruel. Como a gestão é ruim. Eles são desumanos. Eles são antiéticos. Porque eles querem me tirar. O direito de eu me defender. E eles são mentindo. Eu é um mentiroso. Deturpando coisas. Eu só não entendo como é que é assim. A juíza não percebe isso. Porque tá muito claro. Eles colocaram 11 mil e 300 bobagens sobre mim. Que eles ficam pegando nos meus canais. Copiando coisas que eu não tô xingando. Eu tô falando coisas que eu penso. Eu tenho direito de liberdade de expressão. Não tô xingando eles. Mas eles tiram. Pra tumultuar o processo. Pra mim é atrapalhar a defesa. É estratégico, né? Eles jogarem um monte de coisa lá. Bobagens. Eles tinham que ser mutados. A juíza falou que se fosse colocar mais coisa. Ela ia multar as partes. Ela tinha que multar o hospital. Eu não coloquei nada lá. Quem tá colocando é o hospital. Ele tem que ser mutado. Ele tá tumultuando o processo. Ele está tumultuando o processo. O hospital. Então, tumultu, tem que ser mutado. E eu não entendo, assim, sabe? Realmente. Como funciona o poder judiciário aqui no Brasil. Porque, assim, a gente teria... O juíza tem que seguir a Constituição Federal. É a Constituição Federal que ele tem que... Ele não tem que interpretar. Interpretar. Criar coisas. A função dele é seguir a Constituição Federal. E o artigo 5º de liberdade de expressão está acima de tudo na Constituição Federal. Ele tá acima de tudo. O princípio da igualdade também. Então, eles estão... Eles são bem cruéis, né? Eu nunca vi um hospital sem ser, sinceramente. Eu já estive em muitos hospitais. Vários. De nome. Sabe? E foram muito ruins. Mas, como o Oswaldo Cruz, não. Ele censura consumidor. Ele persegue consumidor. Ele censura jornalista. Isso é crime no Brasil. Censura é crime, tá? Mas eles têm... As costas quentes. Então, eles saem fazendo o que eles querem. Outra coisa. Você denuncia eles. Você percebe que existe um protecionismo eles. Procon, Visa. Então, é muito complicado a infecção hospitalar no Brasil. De verdade. Vão continuar morrendo inocentes. Como meu pai. Meu pai foi um. Eu sei de outros casos de infecção hospitalar lá. Inclusive, um caso gravíssimo. Na Unidade Verguero. Tá? Eu sei de coisas bem complicadas lá. Que aconteceram. Que vítimas me contaram. Eu tenho contato com vítimas. Eu fiz. Eu me pronunciei sobre o ranking. Oswaldo Cruz no ranking. O ranking dos Oswaldo Cruz jamais poderia estar no ranking de melhor hospital do mundo. Porque ele tem uma Unidade Verguero. Que tem nota 4.3. Pra você colocar um hospital no ranking. Todas as unidades têm que estar equiparadas. Você não pode pôr um hospital num ranking só por uma unidade. Porque a Unidade Verguero, ela tem uma nota baixa. 4.3. Então esse hospital não tem como. Ele deve ter feito alguma coisa pra entrar pro ranking. E eu justifiquei isso. Outra coisa. Eles têm vários processos, né? Oswaldo Cruz tem vários processos. De funcionários. Reclamando de ambiente insalubre. E hora extra não paga. Vários processos. Então eles lesam também. Os funcionários. Os colaboradores. O hospital que você vê. Que tem uma gestão ruim. Uma diretoria ruim. O diretor é ruim. A gestão é ruim. No hospital. E vi isso. Eles tratam bem só celebridade, tá? Celebridade eles tratam bem. Agora as pessoas. Não. Vi várias reclamações. Inclusive na Unidade Paulista. De cobrança indebida. Mal atendimento. Falta de comunicação clara. Então a gente tem que falar, né? Mas o poder judiciário. Deixa a desejar. Ele tem função do poder judiciário. É proteger a sociedade. É proteger o interesse público. É proteger o direito. A liberdade de expressão do consumidor. É proteger. A função do jornalista. É de denunciar e informar as pessoas. Então meu canal. Ele tem uma função importantíssima. Coisa que a gente não vê. Ninguém faz isso. Eu estou fazendo. O que. O que os órgãos públicos. Deveriam fazer. Que é informar as pessoas. Sobre infecção hospitalar. E contar. Os casos. Então. Então o poder judiciário. Eu tenho. Por obrigação. Proteger meu canal. E. Me dá a liberdade. Como consumidora. De reclamar desse hospital. Quantas reclamações. Eu acho que eu devo fazer. Porque o Reclame Aqui. É para isso. É um canal. Para o consumidor. Reclamar. De mau atendimento. E. A função do jornalista. Informar as pessoas. E contar. Mesmo. Casos. Que tenham acontecido com ele. E que ele transformou. Em reportagens. Tá. Porque o jornalista faz isso. Né. Ele costuma. Muitas vezes ele vive a situação. E transforma essa situação. No interesse público. Numa reportagem informativa. Então a gente faz isso aqui. É inevitável. Não dá para eu não falar desse hospital. Porque o que aconteceu lá. Foi bizarro. Foi surreal. E aí. Eles continuam. Entrando com um monte de recurso. Para tentar salvar. Um processo. Que já não existe. É nulo. Não tem assinatura. Passou. Sem ter os requisitos. Necessários. No processo. Ele é nulo. Tinha que ser nulo lá atrás. Então sim. Você vai vendo assim. Uma série de coisas. E você entende que existe todo um sistema. Conidente com infecção hospitalar. E que protege os hospitais. Nos erros que cometem. Infecção hospitalar. Perseguir esse consumidor. Eu falei. Inclusive escrevi para o outro prêmio deles. O prêmio deles é furado. O prêmio desse hospital é furado. Porque. O outro prêmio deles é por excelência. Excelência é como? O que é excelência num hospital. Que causar nove infecções hospitalares no paciente. Ele tem excelência? E outros casos que eu sei. Está bem longe dele ter excelência. Eu sou consumidora. Estive lá. Então. Também falei lá. Com o prêmio deles. Que eles enchem a boca. Para falar que ganha esse prêmio. Esses prêmios. Não tem fundamento. O ranking do melhor hospital do mundo. Eles me mandaram. Os requisitos. Que eles levaram em conta. Para eleger. Este hospital. Todos são furados. Eu rebati todos. E mandei. Os fundamentos. É furado. O concurso. O ranking da Newsweek. É totalmente furado. Você vai vendo as categorias. E você rebate. Com muita tranquilidade. Então. Eles não usaram. Eles não se basearam em nada. É outra coisa. Que contou. Um hospital. Com uma avaliação muito baixa. 4.3. Unidade Vergueiro. Unidade Paulista. Que você tem que desconfiar dessa nota. Deve ser menos. Porque eles entram. No poder judiciário. Eles fizeram isso comigo. Eles entram. No poder judiciário. Para obrigar. Aí o poder judiciário. Retira as reclamações. E a nota dele sobe. Então. Deve ser menos. Que 4.3. Na Unidade Paulista. A avaliação deles. E é o melhorzinho deles. Esse é o melhorzinho deles. É aquele que eles fazem. Publicidade em cima. Eles vendem esse. Como se fossem todas as unidades. E não é. Então. Isso é induzir o consumidor a erro. A engano. O direito do consumidor. Isso é crime. Tá? Segundo o direito do consumidor. Eles induzem o consumidor a erro. Porque todo mundo acha que. Oswaldo Cruz é só Unidade Vergueiro. Não é. Não é. E as unidades. Elas não são. Iguais. Tá? É uma unidade assim muito boa. E a outra é. É totalmente decadente. Tá? Então é isso. A diferença é muito grande. De uma unidade para a outra. Tá? Então. Mas eu não confio em nenhum. Eu não confio nesse hospital. De jeito nenhum. Porque é um problema de gestão. Quando você vê que o hospital apresenta vários problemas. Infecção hospitalar. Péssimo atendimento. UTI. Sem quarto de isolamento. É. A cobrança indevida. Então você vê que é um todo. É um problema de gestão. De diretoria deles. E eles vão passando. Eles têm dinheiro. Eles compram. Tá? Então é complicado. Tá? A imprensa encobre eles. Né? A imprensa encobre. Tudo assim. Né? Então a gente tem um país muito corrupto. Muito podre. Né? A gente tem um país muito podre. A gente tem instituições brasileiras. Elas não são sérias. Elas não funcionam. Com transparência. Tá? Então eu acho muito absurdo, né? O poder judiciário. Proteger o hospital. Eu acho. Não é a função. Tá? O poder judiciário. O poder judiciário é proteger a sociedade. Principalmente o consumidor. Porque o consumidor tem o princípio da vulnerabilidade. Então o consumidor. Ele tem que ser protegido. Tá? Mas você vê que os juízes não sabem disso. Parece. Eles não conhecem, né? O código de direito do consumidor. Parece que eles se esquecem, né? Está constituído com o federal. Meio estranho. Eu realmente não confio, tá? Não tenho formação de direito e tal. Mas. Eu acho que o poder judiciário no Brasil. Não é sério. Vamos ver. O que vai acontecer no meu processo. Dependendo do que acontecer no meu processo, eu tenho certeza absoluta da minha opinião. O poder judiciário. Vamos ver. Mas é. É desequilibrada a minha briga. A minha guerra e o meu processo. Existe um desequilíbrio de posição. Eu não tenho o poder financeiro do hospital. Eu não tenho. Chego nem perto. Não tenho emprego. Só autônoma. Então, você vê que o hospital querer tirar a minha gratuidade é perverso e cruel. É querer eliminar. Eles querem eliminar. Eles querem eliminar. E aí, mandando, cobranças indevidas e abusivas. Com uma fé. Eu vivendo o luto do meu pai. E tendo que ficar decidendo esse tipo de coisa de um hospital que causou mais de nove infecções no meu pai. Sabe? É extremamente perverso. É um hospital bem normal. Nunca vi isso. Eu poderia dizer para vocês que o perfil desse hospital é de psicopata. Eles são psicopatas. E eles já têm um grupo de advogados do mal. Jogam baixo. Bem assim. Então, é isso. Mas a gente segue. Estou muito tranquila. Tá? Sei que não estou fazendo nada. Estou apenas exercindo minha liberdade de interção. E de direito de jornalista, de informar e de contar minha história. Não existe nada na lei que me proíba disso. Não estou xingando o hospital. Estou falando que eu tenho provas. Então, estou muito tranquila. Eu, esse processo tinha que estar extinto já. Porque ele não tem os requisitos necessários. É a minha opinião, tá? Mas, enfim. Esse é o Brasil, né? Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.